E mais uma venda histórica na vaquejada, está outra linhagem super comprovada e de muito renome no esporte. Logo após o arremate do cantor Mano Walter, o Rancho Félix arremata também uma filha do Roland Jack. Essa égua vai para sua nova casa por um alta soma. Incrível, mais um dos filhos do Roland Jack, sendo grandes destaques em tudo. Em leilões, nas pistas e muito mais. Assistam até o final e conheçam um pouco mais dessa grandiosa matriz que abalou estruturas essa semana no mercado dos equinos. Esses últimos dias o mercado dos equinos foi bastante movimentado, com leilões, grandes arremates e genéticas consagradas no esporte. E foi no leilão República dos Lagos que mais uma filha do rei das pistas foi arrematada por um alto valor. E uma grande disputa de lances para ver quem levaria a Donatella Jack para casa, o Rancho Félix se deu a melhor. Saiu na frente e deu o lance final para confirmar de vez a nova representante da equipe. Essa égua foi arrematada por 40 parcelas de R$ 16.200. Foi R$ 648.000 mais 8% de comissão, totalizando R$ 699.840.000. Esse foi o valor dessa aquisição histórica. R$ 1.500.000. Roland Jack na prima dona eternal. Apenas isso. Eu tenho apenas 16. Pera aí, consulta, consulta. É meu, é meu. Ok. Uma, duas. É o português! Está comigo, português! 200 eu tenho, obrigado. Eu tenho 16.200, 200, 16.200, 200, atenção. 16.200. Essa égua tem como pai o Roland Jack e mãe a Primadona Eternal, numa atriz exclusiva, a única filha do rei das pistas, o Roland Jack, na fenomenal Primadona Eternal, dois consagrados campeões e produtores em vaquejada. Seu pai é considerado por muitos um dos maiores cavalos de vaquejada dos últimos tempos, ganhador de muitos e muitos prêmios, campeão brasileiro do CPV, foram 4 anos consecutivos entre os 3 melhores cavalos do Brasil, hoje já é produtor de craques desde sua primeira geração, esse é o Roland Jack. Já sua mãe, a Primadona Eternal, é uma das mais ganhadoras filhas da lenda Dom Diego Bas, essa é mais uma que faz parte da seleção de matrizes do Aras República dos Lagos. Com toda certeza, quem entende e acompanha a vaquejada sabe o que eu estou falando, é mais uma genética diferenciada, tanto em cima como embaixo, o Rancho Félix está muito bem servido com essa nova aquisição. Para quem não sabe, o Rancho Félix é a casa dos craques, Dom Fred e do Aragão Apollo, e a Donatella Jack vai fazer parte do time de matrizes da equipe e servir de doadora para esses dois fenômenos que todos conhecem bem. Veja aí o que o Rancho Félix publicou em sua rede social sobre a sua nova representante. Acabamos já adquirindo o segundo leilão República dos Lagos, um show de égua, para compor nosso time de matrizes e servir de doadora de embriões para os garanhões Aragão Apollo e Dom Fred. Seja bem-vinda, Donatella Jack. Agora nosso plantel tem mais um animal que é uma verdadeira reserva genética, e muito rara. Ela é filha do rei das pistas, o Roland Jack, na grande primadona Eternal, destaca campeã e produtora filha de Dom Diego Bas, e mãe, Eternala e Fred. Aqui está um DNA puro de vaquejada. Ninguém estima a soma de prêmios de seu pai. Esses dois craques fizeram história nas pistas de vaquejada. Nós vendemos uma filha de dois dos maiores craques, Rodrigo Oreiro e Yuri Aníbal, e Brasil, dos dois maiores craques da história da vaquejada. Aragão Apollo, vai para a casa do Aragão Apollo, vai para a casa do Dom Fred, fica em Souza, fica na Paraíba, é seu José, é Kaique, pode aplaudir Brasil. Imagina só essa égua no Aragão Apollo, genética do Roland Jack com a do Apollo VM, vai ser incrível. Além de ser dois cavalos de muito respeito e renome na vaquejada. Então é isso galera, essa foi a aquisição de quase 700 mil reais do Rancho Félix, mais uma quebra de recorde no mercado. Comente aí o que vocês acharam dessa égua, deixa a sua opinião aí abaixo. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com todos os amigos. Para mim estar trazendo mais conteúdos como esse, aqui no canal.